E aí, gente? Olha a Electra aí. Lucão lixo! Estamos agora com eu na gameplay, né, Lucão? É... Vai ser pelo menos um vídeo bom aí, né? Esse jogo que tá repetitivo. Mas eu, quando tem uma gameplay boa... É... Que não é um ruim, né? Aí eu... Eu tava vendo no último vídeo que a gente se separou agora. O Polos e o... É, a gente se separou. É o Wolf? Famos, né? É o Wolf. Famos, né, né? É, o Wolf. Tem até animação lá que é mal feiona. Mas na época era bonito. Olha o tanto de cara pra gente batalhar. Vai, trouxa! Se fudeu! Mano, eu acho que parece um... Acho que isso aqui vai ser... Tipo um... Um Gladiator's Mode aqui. Pô, que mood um pouco esse jogo. Nossa, também faz isso. Mas será que você vai fazer tipo Assassin's Creed e vai montar a estratégia pra enfrentar eles? Cadê? Como é que eu vou pra cima do cara? Eu acho muito louco o negócio lá. Não sei se... O último que você jogou foi o Brotherhood? Foi. Acho que é do Revelations que você monta a estratégia pra enfrentar... Cara... Enfrentar... Ah, como é que é a palavra? Esses raids que dão em você. Ah, tipo um... Ambush. É. É. Meu nome? É, essa é a palavra que não tá me vendo. Quando os caras te montam um... Emboscada? Emboscada, é isso. Mas não é essa a palavra que eu quero. É, quando os caras chegam e você chega num lugar e tem um monte de caras já te esperando, é uma emboscada. Quando eles te atacam, atacam tipo sua vila, é o quê? Uma invasão. É, é essa a palavra que eu queria, eu te esqueci. Lá no... Shooters. No Revelations tem invasões. Ah, no Brotherhood tem uma também, que você tá aí nos canhão lá e dá o seu... É isso, aí você monta as coisas. Já tacar as coisas. Vira tipo um joguinho diferente. Esse é o Beowulf? Acho que esse é o Beowulf. Tá todo diferente aí. Da hora. Diggos! O cara tem um martelo igual o Boss e o Guardião Ford, um martelo. As martelas ali é igual o Boss. Beowulf! O Wolverine. O Wolverine. O Motivo de Logan. Ah, como é que defende? Como é que defende? Não lembro. L2. Aí. Itatis. Você tem um monte de amigos. Ah, eles se separaram, né? Mas a mulher tá falando com você. Ela tá aqui comigo ainda. Então. Mas o... O Bólos, o Caster. Nossa, tô fudido, velho. Cara, você lembra o nome deles ainda? Eu assisti o vídeo, porra. Tô burro. Caralho, não dá pra defender. Ah! Itatis. Itatis. Nossa, matou o cara lá. Matou mesmo. Como é que é? Tem que fazer o especial ali. Não quero bater neles com o especial. Quero deixar o especial pro... Beowulf. Pro Beowulf. Eu sou o Beowulf. Vai ser complicado, viu, Lucão? Retorned Village. Pra quê? Pra dar uma relada? Apagou, deu nada. Vamos voltar, vamos voltar. Vai ser várias... Várias waves, entendeu? Vai ter as waves sempre. Oxe, eu não. Meteram força. Estão viram pra cima. Eu achei que ia ser fair. Não vai ser nada fair fight. Nossa, eu não tenho que proteger a vila. E eu vou ter que proteger a vila, velho. Vamos ser desquebrados todos ao mesmo tempo. Vamos lá, né? These grains. Então, eu não posso deixar de destruir? É, a gente não pode deixar de destruir as paradas. Ving of the bells and the coming raid. Tá, se eu estiver fodido, eu bato ali e os caras vêm me ajudar. Eu não sei, mas eles vão te ajudar, é. Deixa ninguém passar, deixa ninguém passar. Toma, já. Tô bom pra caralho esse especial. Ah, pô, muito cara. Nossa, eu tô fodido. Essa é a parte que se dá as aceleradas. É quando eu não tenho nada de bom? Mas, às vezes, eu tiro alguma coisinha, né? É. Misera! Eu vou destruir a tua vida! O Beowulf tá atacando por quê? É porque a gente não leu também. A gente meio que ignorou ele. Acho que o Beowulf é o dono dos Bárbaros aí. A gente invadiu a ilha dos Bárbaros, porra. Acabamos de invadir a ilha dos caras. Lembra, não? Os Bárbaros é do Beowulf? É, ele é tipo o leônio dos caras, entendeu? Ele é o líder. É, se for assim, faz sentido. Aí a gente queimou a vila dos caras. Caramba, eu vou morrer. Aí ele falou, você tá atirando com a favela. Aí, Jão, tá moscando o que você acha aqui dos pés. Gigantes, caralho! Cheguei aqui, vou dar um palco nesses gigantes. É gigante. Pô, é que graça! Tá, vou trocar aqui. Deixa eu trocar. Só deixa eu trocar quando cai tudo. É porque você tá usando o especial dela, né? É, uma porra. Um cara aqui. Esse especial é pícara, cara. Essa espadinha, por enquanto, é a melhor. Nem como, velho. A outra só troca pra ela fazer o especial. A do... A da medusa. Quarte? Ou é a da medusa, né? A medusa só troca pra fazer o especial. Esse daí, qual é o especial, meu? É o que você vai em cima de todo mundo? Ah, o trovão, é verdade. Eu não acho ele tão bom. Ele é fraco. Ó, o grandão, hein? Porra, nem dá pra defender. Como é que eu dou roladas? Ui. Como é que rola? Não lembro. Também não lembro. Olha aí. Nossa, mas a vida dele também. Tá? Eu acho que em grandão não vai. Ai, apertei X e me fudi. Vou pegar uma shirine. Nossa, tem um se fudendo. Também? Tanto de cara batendo faz o poder especial. Ah, puta. É bom que dá vida também. Troca, troca. Ah! Vou tocar o pequenino aqui. Toma. Cadê? Eu preciso de uma shrine agora. Cagado. Parece aquela vilinha do... Acho que só tem os gigantes agora. Do Kratos lá. Só tem uns gigantes. Que ele morava com a família dele. Ele mata a família dele. Caralho, o cara bate pra trás e me pega, velho. Kratos? O que eu enfrentei não era tão fudido assim. Não sei se é a espada que você tá usando. Não aconteceu em nada. Mas ele tá tomando fudido. Só deu um velho. Ah! O Hulk Magrelo. Ai, galera. Bate nele. Será que você não trocar de espada agora? Ele bateu agora! Mano, eu nem encosto. Ele me bate, cara. Porque essa daí é muito curta. A outra também, velho. É a espada, pô. O que ele fez pra me bater? Tem flecha? Usou a flecha. Deve ter algumas. Não. Cara, vai tomar no cu. Cadê Shrine aqui? Que fuder. Esses bichos são roubados, mano. Oi, oi. Pode ir, hein. Ingoinmerons. Vou pegar aqui e tentar congelar ele, velho. Ué? O que você não fez lá uma vez, não aconteceu nada? Faz o choque. Porra, ele explode e me dá dano, velho. Eu acho que não tem mais Shrine e eu vou me fuder. Se tiver azul. O outro eu vou tentar congelar e... Acho que congelar não vai dar. Vou tentar. Deu. Caralho. Por que que da outra vez não deu? Uff, vai tomar no cu. Dezelote. Dezelote. Caralho. Acabou, né? A fase depois... Nossa. Fudeu. I'm coming fresh. I'm coming green. Vai pras casas. I'm doing. Fudeu. Nossa, não vai ter mais pra mim. A gente já matou o... Fudeu, eu vou morrer, mano. Não, ele tá brisando. Tá brisando. Nossa, esse jogo tá maluco. Mas é checkpoint. É, pelo menos... Ó, o caos no mapa. Tô com sinal. Vai desistir, garotada? Nossa. Ah, Bel Wolf. Chegou o homem. Bel Wolf. Alguém? Eu vou me fuder, eu tô sem... Ah, tem uma Shrine ali que eu já tô vendo. Bel Wolf foi a primeira animação 3D que eu vi a bunda de um cara. É, é. Aparece a bunda dele. Mas é 3D? É, animação 3D. O filme dele. Ela é bem famosa. Olha o Joel e Ryan aí, ó. Esses nomes é famoso, porra. É, porque a gente não manja de espartanos e os caralho. Joel e Ryan, eu ouvi esses dias essa porra aí. Deve ter coisa no Thornton. É, deve ter, provavelmente. Eita. Ai. Deixa eu pegar a vida antes. Ah, vai ser morto. Slay. Slay. Ah, ele é boss, velho. Boss mesmo. Ele tem especial também. Tem. Ele vai me fuder. Esse é o especial dele. Holy fuck. Deixa eu pegar. Ele espera. Pode fazer, mano. Nossa. Tem a marreta dele. Uf. Ai, masca. É bom esse bagulho de você fazer. Me fudi. Ei, ganhei. Não, não tanca. Nossa, esse tremor dele vai me fuder. Cadê? Precisa de magia. Não tinha magia aqui, tia? Aí. Vai, mas ele vai te bater. Nada, eu sou espianta. Não. Ele pegou alguma coisa pra ajudar ele. A moia falou. Ai. Aí. Pera, 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 pera. Já é roubado. Ele chama um cara. Tipo, eu não consigo trocar de arma enquanto eu corro. Tipo, isso é mais croto. Vai ficar pro próximo episódio, sabe? Merda de luta. Então, falou. Luiz. Tchau. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Transcrição e Legendas Pedro Negri